Olá! Chega mais porque o nosso giro da semana está especial. Foram dias intensos na área da ciência, tecnologia e inovação. Teve troca de comando aqui no MCTI e o anúncio de mais investimento para projetos. Tudo isso você vai ver agora. Tomou posse como novo ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o engenheiro Paulo Alvim, no lugar do astronauta Marcos Pontes. Paulo Alvim foi empossado pelo presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto. Damos agora ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo César de Carvalho Alvim. Já aqui no auditório do MCTI, em um momento bastante emocionante, foi realizada a troca de comando na presença de secretários, embaixadores, representantes de vinculadas e funcionários. Quem traz mais informações é o nosso repórter Eduardo da Cunha. Após três anos e três meses à frente do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o astronauta Marcos Pontes deixa o cargo para concorrer a uma vaga de deputado federal pelo Estado de São Paulo. O ex-secretário de Empreendedorismo e Inovação e agora ministro Paulo Alvim, assume com a importante missão de dar prosseguimento a centenas de programas em setores estratégicos para o país, como Tecnologias 4.0, Programa Espacial Brasileiro, Programa Nuclear, Materiais Avançados, Desenvolvimento de Vacinas Nacionais, dentre outros. Eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho magnífico aqui, né? E já fazia no Ministério, na parte da Secretária de Empreendedorismo e Inovação, agora como ministro tem uma asa maior ainda aqui, né? Espero que você tenha muito sucesso, seja muito feliz, né? Agradecer a você, agradecer a Marina, que está aqui com a gente também, sua esposa. Agradecer a todos os secretários e pedir para os secretários trabalharem e apoiarem, não só os secretários, todos aqui do Ministério, darem todo o apoio ao Paulo Alvim, que com certeza, com o apoio de vocês, com o apoio de todos aqueles que me apoiaram até aqui, ele vai conseguir ter muito sucesso e o sucesso dele é o sucesso do nosso país, é o sucesso de todos os nossos brasileiros. Obrigado. Esse é o país que nós queremos. Hoje eu ouvi que a gente não precisa deixar o país, a gente tem que transformar o país. E isso, sem ciência, tecnologia, não se faz. Nós só vamos transformar esse país se a gente avançar de uma forma coesa, integrada e convergente, se avançarmos em educação, ciência e tecnologia. E tem mais investimento vindo por aí. É o maior da história para o Programa Espacial Brasileiro. Serão 400 milhões de reais em chamadas de subvenção econômica para empresas e startups do setor. 180 milhões são para veículos lançadores e 220 milhões de reais para satélites. O recurso foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, o FNDCT. A expectativa é que a chamada seja lançada até o final de junho deste ano. Agora, a nossa Coordenadora Geral de Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação tem um importante recado para vocês. Fala aí, professora Silvana. Olá, pessoal. Eu tenho um convite para você participar do concurso de desenho da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema é o Bicentenário da Independência. 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E o vencedor do concurso terá o seu desenho divulgado e passagem para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Brasília. As inscrições vão até dia 11 de abril. E para participar, acesse o site. Vai ficar de fora? Vem com a gente! É isso aí. Não fique de fora dessa. Corre lá e faça logo sua inscrição. Lembrando que é até o dia 11 deste mês. Então, nosso Giro da Semana vai ficando por aqui. Mas antes disso, né, Vitor? A gente quer desejar uma boa sorte ao novo ministro, Paulo Alvim. É isso mesmo, Nica. E que ele faça uma ótima gestão aqui à frente da MCTI. Todas as notícias completas você confere no nosso site, que é gov.br barra MCTI. E também em nossas redes sociais. Até a próxima! Um excelente dia! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto